Hey, fala aí, estamos aqui com o Killorf Master Race E esse vídeo é só pra mostrar pra um rival que eu vou tirar um x1 Eu sou tão bom que eu vou mostrar pra ele que mesmo ele vendo a minha tática ele não pode me vencer Porque o cara é bom, ele revela a sua tática e ainda te ganha, porque ele é bom, ele é forte E Killorf, cara, ganha de geral, menos dos Iop, os Iop de força Ou qualquer um, o Iop tá roubado demais, aí pula e não tem como trapar Ankama, por favor, né, vamos nerfar os Iop O cara se dá mais 5 de AP da bunda, enfim Mas tirando isso, pois geralmente é freguezinho Fregueizinho Mesmo ele não achando que eu não tô vendo a bomba, eu já vi a porra toda Ele tentou fazer uma jogada aí Eu já comecei desarticulando ele que ele botou em linha reta, mas eu já fui pro outro lado Aí ele botou o clonezinho, mas clone não me importa Ó como é que eu só mirou ele, hein Sem ver, acertei Acertei, caralho O moleque é muito brabo, cara Aí, né, eu ainda brinquei pra ele achar que eu tinha errado Brinquei de novo, eu tava bonzinho Ainda fui bonzinho Já podia ter casquetado ali num crítico E 700 Vocês vão ver o full dano Eu botei shieldinho, né, pra deixar ele jogar um pouco, né Porque, porra, se não, já pensou Matar o cara já assim, é sacanagem Tem que durar pelo menos uns 5 turnos, né Esse, de fato, esse é o desafio aqui Eu vou deitar o meu rival em 5 turnos Eu vou gravar pra vocês verem como vai ser, assim Batata, 5 turnos, pá Tô com a buide aí, full crítico, é bem roubado Não, quase full crítico, né Mas tá um crítico bem alto O Dog me ajudou pra cacete Pra falar a verdade Porque ele travou o clone O clone é... Com o clone ele pode armar a trap, né E... Tanto o clone como o Isra não tomam dano da própria trap Que é meio... Palhaçada, mas enfim Aí colei, né Virei lobão, já era O lobão corre pra caralho Ó, já tomou uma cacetada aí De 746 Eu me curei Eu me curo por causa da... Da presa, tá Que é a de cura Se eu botar a presa de dano Acho que é uns... 10% agora Ou 8 Aí vai uns 800 Mas essa cura é boa Porque eu não tenho tanta vida Meu 7 é... Tá variado Tá variado não Ele tá focado em força Aí minha vida tá... Tá baixa Mas vale a pena Porque um turno Pegar 700 700 Já vai... 2.000 quase É dano pra cacete Aí, tadinho O Jirão fez A única coisa Louvável Que tava ao alcance dele Tentou fazer o sepulcu E aí eu... Acho que nessa daí Eu ia tirar uns 800 Fácil Bom, tá aí, gente Vou parar por aqui Tchau 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 Obrigado.